A CIDADE NO BRASIL Ocorrem saltos chamados macroevolutivos, em que há uma aceleração, uma aceleração das mutações genéticas. Tem uma paleontóloga, Anne Dambricour Malassé, uma das maiores paleontólogas da atualidade. Ela foi diretora do Museu de História Natural de Paris. Ela resolveu estudar a evolução do osso da mandíbula, do maxilar inferior. É o único osso móvel do nosso crânio. Bom, para ela estudar a evolução fóssil do maxilar inferior, ela tinha que pegar os fósseis dos crânios, dos hominídeos, dos pré-humanos, e girar de cabeça para baixo. Quando ela girou esses fósseis de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração que ela não estava procurando. Onde? No esfenoide, que é o osso com a forma de borboleta, sobre o qual se assenta o nosso cérebro. É o mais complexo osso do organismo e o primeiro que se desenvolve na vida embrionária. Muito bem. Ela percebeu que o osso esfenoide, ao longo das eras, sofreu inclinações. E quando essas inclinações aconteciam, havia um aumento da nossa calota craniana e da nossa massa encefálica. E nós nos tornávamos mais inteligentes. E também mais eretos, caminhando por duas pernas. Isso colocou por abaixo uma teoria chamada Teoria das Tavanas, que nós andamos sobre duas pernas, de tanto nos erguermos pela relva onde habitávamos, em busca da presa que nós precisávamos para a nossa sobrevivência, e do presador que vinha na nossa direção. De tanto nós nos erguermos, acabamos andando por duas pernas. Isso caiu. Há 60 milhões de anos, o escenóide era horizontal, como o escenóide dos Lémuris, da ilha de Madagascar. A primeira inclinação que Anne D'Ambricor Malasser percebeu foi há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. A segunda, há 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu o astrolopiteco, que deu origem ao gênero homo. Há 2 milhões de anos, surgiu o gênero homo, e há 160 mil anos, surgimos nós, o homo sapiens. Durante essas inclinações, a evolução corria de forma microevolutiva. Em determinados momentos, assaltam os macroevolutivos, e aumentam a velocidade da nossa evolução. Mas o mais importante que essa cientista descobriu, foi que quando essas inclinações surgiam, elas aconteciam ao mesmo tempo em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos. na Ásia, na África, na Austrália, nas Oceanias, talvez nas Américas. Como é possível uma mutação acontecer ao mesmo tempo, em indivíduos separados por distâncias continentais? Ou isso não é mutação? Isso está dentro de um planejamento inteligente, que está nos acompanhando há 3 bilhões e 500 milhões de anos, que é o tempo da existência da vida no planeta Terra. Você está entendendo? Quando você começa a ter consciência de tudo isso, e você começa a ter consciência também da espiritualidade que nos rodeia, do que somos, de onde viemos, para onde estamos indo, então não existe acaso. E ainda vão mais. Estudos feitos por cirurgiões maxilobucofaciais, que estão percebendo alterações de arcadamentárias de crianças americanas e japonesas, que estão pronunciando uma nova inclinação. Isso está de acordo com o quê? Com a alteração da escala planetária do planeta Terra, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trará as modificações sociais, econômicas, políticas, científicas, que nós precisamos? Somos nós? Claro que não. Espíritos muito mais evoluídos que nós, que necessitarão de corpos físicos mais resistentes à doença do que nós. A própria ciência está dizendo que a nossa evolução não parou. O nosso ADN, para constituir um corpo igual ao nosso, só utiliza 2,5% do seu comprimento. Então, para que os outros 98,5%? A ciência está dizendo que, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão utilizados na confecção de corpos humanos mais perfeitos. Então, o homem do futuro será mais resistente às doenças alérgicas, às doenças infectocontagiodas, às doenças como o câncer, porque o seu sistema imunológico será aperfeiçoado. Isso está absolutamente de acordo com os ensinamentos que os nossos amigos do plano espiritual estão dizendo. Vai haver uma mudança. O planeta vai subir. E outros Espíritos chegaram até aqui, trazendo as modificações que vocês precisam. Uma das vertentes científicas, olha só que coisa curiosa, diz que a capacidade de inteligência nossa é proporcional ao número de neurônios que nós possuímos. Então, quanto maior o número de neurônios, maior isso vai ser o seu cérebro. Aí estaria de acordo com as inclinações. Não! Não é isso. A qualidade do neurônio é que vai se modificar, e não a quantidade. O Espírito mais inteligente que viveu a Terra foi Jesus. A cabeça dele era maior que a nossa. Você está percebendo a importância da aproximação entre as religiões e a essência? O Espírito mais inteligente que viveu a Terra foi Jesus.